Atualmente, tanto nos centros como nas periferias, devido aos elevados preços praticados, é cada vez mais difícil termos acesso à habitação digna. A casa em que resido foi comprada por uma empresa de investimento imobiliário, sem que nos fosse dada a oportunidade de exercermos o direito de preferência. Agora, essa mesma empresa está a pedir-nos mais do que o dobro do valor pelo qual comprou a casa e tentou pressionar-nos a sair, apesar de o nosso contrato de arrendamento continuar válido. Mas a verdade é que nos últimos anos têm-se multiplicado relatos como este. Essa é uma das razões pelas quais lancei a petição pela proteção do direito à habitação, que pede uma série de alterações legislativas, como o fim dos benefícios fiscais que favorecem a especulação imobiliária. É uma petição dirigida ao Parlamento e, em apenas dois meses, conseguimos mais de 5 mil assinaturas. É urgente que os nossos governos substituam as políticas que favorecem a especulação imobiliária por políticas que protejam a população mais vulnerável, controlando os custos da habitação e aumentando o parque habitacional público. Só assim podemos assegurar que todos e todas terão acesso ao direito a ter uma casa e a viver com dignidade. E assim podemos assegurar que todos e todas terão acesso ao direito a ter uma casa e a vida. E assim podemos assegurar que todos e todas terão acesso ao direito a ter uma casa e a vida.